E não foi só na capital, que foi só a capital que parou não. No interior as manifestações também deixaram muita gente sem serviços públicos. Era madrugada quando os manifestantes chegaram à porta da garagem da empresa de transporte público de governador Valadares. Os funcionários não puderam sair com os ônibus. A quarta-feira foi de manifestação em toda a cidade. Durante a manhã, os índios pataxós bloquearam a linha férrea da Vale na altura do bairro Altinópolis e pediram mais atenção do governo federal com a saúde indígena. De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindhute, cerca de 90% das 33 escolas estaduais aqui de Divinópolis aderiram à greve que começa hoje e não tem data para acabar. Na Praça da Estação, no centro de Juiz de Fora, entre as entidades presentes estavam professores da rede pública e particular, servidores municipais, trabalhadores rodoviários, engenheiros metalúrgicos. Cerca de 1.200 professores paralisaram suas atividades aqui em Boa Esperança. A previsão é de que todos os alunos da rede pública de ensino fiquem sem aulas durante pelo menos 10 dias.